Novos jogos de mundo aberto poderão atrapalhar o reinado do Minecraft? E também, preste atenção que eu vou explicar um pouco dessa história agora. Bom, e é o seguinte, é muito importante relembrar que o Minecraft é um sucesso absoluto. O jogo tem números, digamos que, impressionantes e é realmente um game que domina essa questão do estilo de jogo sandbox, o estilo de mundo aberto. Só que tem um detalhe, essa dominância pode ser um pouco abalada com alguns lançamentos. Bom, o lançamento mais recente é o LEGO Fortnite, que é esse jogo aqui, que eu tive a oportunidade de testar. E pessoal, o jogo é surpreendente, é impressionante. É como se fosse o Fortnite, só que com uma proposta diferente do Fortnite, tá legal? De exploração, de você conseguir craftar itens, e é realmente ótimo. Temos biomas, regiões realmente diferentes no jogo, temos criaturas distintas, temos interações, Temos até a par de mundos, que me lembra muito Minecraft, no sentido de cities, de você escolher o local onde começar. Isso tudo é muito legal. E não podemos esquecer que o nome, o título Fortnite, é algo muito grande na indústria dos games. Portanto, o LEGO Fortnite pode ser realmente aí um grande sucesso. Só lembrando que o jogo foi lançado recentemente. Inclusive, eu postei uma gameplay aqui no canal, tá? Para quem não viu, eu super recomendo esse vídeo. Mas é realmente um jogo que está sendo bastante comentado, até mesmo como um possível rival do Minecraft. Mas claro, ainda é muito cedo para isso. No entanto, é sempre interessante saber que temos aí, digamos que, mais alternativas, novas alternativas, nesse estilo de jogo, tá legal? Isso aqui me agrada bastante, e acaba sendo bem legal. Só que, claro, não é apenas o LEGO Fortnite. O LEGO Fortnite já é uma realidade, tá? O jogo já foi lançado, mesmo que recentemente. Só que tem um outro jogo aí, que esse sim, parece ser ainda mais semelhante ao Minecraft. E esse aí, pode realmente causar um impacto maior, que no caso, é o Hytale. Bom, e é o seguinte, eu já falei bastante sobre o Hytale aqui no canal, mas é um jogo que realmente tem uma grande expectativa do pessoal que aguarda, digamos que, um possível concorrente do Minecraft. Porque esse jogo, apesar de não ter sido lançado ainda, é um game que já se mostra muito semelhante ao Minecraft. Só que, ainda mais completo. É isso mesmo, no trailer que foi exibido, temos aí vários recursos que foram revelados. Que, galera, é impressionante. O jogo terá muitas regiões, muitos biomas, uma grande fauna, uma grande flora, ou seja, uma grande vida animal. E também a questão das árvores e das vegetações. Parece que será um game bastante imersivo e realmente completo. Além disso, o jogo terá, claro, seus desafios, terá também suas, digamos que, possibilidades de construção, exploração e muito mais. Esse game é realmente uma das grandes expectativas de jogo que possa aí bater de frente com o Minecraft. Como eu já falei, ele é um jogo que não foi lançado ainda. Ele acabou tendo, digamos que, uma mudança. Mas isso aí pode ser algo, ou melhor, é algo muito positivo. Que devem possibilitar com que mais pessoas com dispositivos diferentes, mais adiante, possam jogar o game. Então, olha só. O Hytale e também o LEGO Fortnite são jogos, legal, que quem sabe aí possam causar, digamos que, um pouco no impacto do sucesso no Minecraft. Mas, esse impacto pode ser positivo ou também negativo. E eu vou explicar isso agora. Bom, e é o seguinte. Quando você tem, digamos que, concorrentes, você acaba ficando mais estimulado a melhorar. Ou seja, o Minecraft, no momento, não tem, digamos que, um concorrente de forma direta. Um jogo que realmente fica aí, digamos que, emparelhado com ele. Então, esses novos lançamentos, como o LEGO Fortnite já foi lançado, mas o Hytale também será lançado, devem ser jogos que podem abrir o olho do Minecraft para que o jogo fique, digamos que, mais atento. E possa lançar atualizações mais completas, porque, provavelmente, esses outros jogos também vão lançar atualizações. Ou seja, vão trazer recursos. E para o Minecraft não perder seu público, para esses outros jogos, o Minecraft, provavelmente, vai trabalhar mais para fazer com que o pessoal fique, digamos que, curtindo o seu jogo, o Minecraft. E é por isso que essa concorrência pode e eu acho que deve ser muito positiva. Lembrando que o Minecraft realmente aí é um sucesso muito grande, já falei várias vezes. Não acho que esses jogos aí vão superar o Minecraft, pelo menos não em curto e médio prazo, tá legal? O Minecraft realmente domina aí esse estilo de jogo, o sandbox, esse estilo de mundo aberto. Mas é sempre muito importante essa questão de concorrência e é por isso que eu estou bastante animado. Bom, mas agora para finalizar, escreve aqui no espaço de comentários a sua opinião. Vocês acham que o LEGO Fortnite ou então o Hytale terão, digamos que, alguma capacidade de fazer, digamos que, um ruído aí no sucesso do Minecraft? Se ou não, escreve aqui no espaço de comentários. E para finalizar, só mais uma pergunta. Entre o LEGO Fortnite e o Hytale, qual foi aquele que chamou mais a sua atenção? Qual foi aquele que animou mais você? Escreve aqui no espaço de comentários, beleza? Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!